Quer saber? Não dá mais, eu preciso é de paz, não consigo nem mais respirar Essa droga de ciúme nos acaba, nos desune, eu te avisei que era pra controlar Quer saber? Não dá mais, eu preciso é de paz, não consigo nem mais respirar Essa droga de ciúme nos acaba, nos desune, eu te avisei que era pra controlar Não você continuou, aquilo sufocou, agora não, agora não Eu sei dessa desconfiança, todo dia uma cobrança, agora chega, eu não volto atrás Você vai ver, vou fazer acontecer Eu vou fazer, vou fazer acontecer Você vai ver, vou fazer acontecer Vou fazer acontecer Você vai ver, vou fazer acontecer Espera só pra ver Você vai ver, vou fazer acontecer Quer saber? Não dá mais, eu preciso é de paz Essa droga de ciúme nos acaba, nos desune, era pra controlar Quer saber? Não dá mais, eu preciso é de paz, não consigo nem mais respirar Essa droga de ciúme nos acaba, nos desune, eu te avisei que era pra controlar Mas não você continuou, aquilo sufocou, agora não Não te quero mais, cansei dessa desconfiança, todo dia uma cobrança, agora chega, deu Você vai ver, vou fazer acontecer Espera só pra ver Espera só pra ver Você vai ver, vou fazer acontecer Vou fazer acontecer Você vai ver, vou fazer acontecer Espera só pra ver do que eu sou capaz Você vai ver Não vai ser a acontecer